Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Torres e o canal do Matemática Bizuiz MT. Trago para vocês hoje questões ETE PE Integrado 2021, 2020 e 2021, certo? Trazer para vocês aí uma sequência de questões que caíram nas provas do ETE, está aqui sabendo que as provas são online, para quem não sabe a prova é online, e eu consigo ter acesso a essas questões, tá? Eu estou colocando aí para vocês questões que geralmente caem nos últimos anos e vem caindo, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, segue aí. Nesse vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês duas questõezinhas aí, tá? Uma questãozinha de regra de 3, tá? E uma questãozinha aí também que envolve supostamente um calculozinho simples aí, de porcentagem com regra de 3, tá bom? É mais regra de 3, então vamos lá. Primeiro caso, o consumo de determinadas frutas é benefício à saúde, é benéfico à saúde. Um exemplo é a pera, cujo consumo auxilia na circulação do sangue, no controle da pressão arterial e facilita a digestão. Cada 100 gramas dessa fruta equivale a 56 calorias. Uma pessoa que ingere 450 gramas dessa fruta fornece ao organismo quantas calorias, certo? Então aqui, ó, é básico aqui, ó. Isso aqui eu falei o seguinte, vou pegar aqui essa cozinha aqui, vou pegar esse laranja, vou aumentar aqui um pouquinho a expressura e vamos lá. Ele fala pra mim, bem claro, que a cada 100 gramas dessa fruta equivale a 56 calorias, C. Então ele diz que uma pessoa que consome 450 gramas vai consumir quem? X. Isso é uma regra de 3, tá? A regra é a seguinte, se aumentar as gramas, o que acontece com a caloria? Ela aumenta. Toda vez que aumenta, você lembra que aumentar, você lembra de inverter. Você vai fazer assim, ó. O termo que está com X, você vai igualar. X igual a 56. Certo? E quando a certa estiver pra cima, você diz assim, ó. Quando aumentar a grama, aumentou a caloria, aumentou a caloria. Então quando a certa estiver pra cima, ela vai subir o que tiver embaixo. Então vai ficar 450 e o 100 vai ficar embaixo. E vai só inverter. Certo? Eu posso cortar esse zero aqui pra diminuir o cálculo pra mim. E aqui vai ficar 56 vezes 45 dividido por 10. Pronto. Eu tenho dois caminhos. Ou eu divido esse aqui por isso aqui logo, ou... Vambora. Então eu vou fazer assim. Vou deixar aqui o 56 pra ficar visível. 45. E aqui embaixo ficou o 10. Certo? Tá gostando aí? Taca o like aí, tá? Taca o likezinho aí pra estar ajudando aí no canal do professor. Então vamos lá. Continuando. Aqui eu posso multiplicar os dois ou eu posso simplificar, ó. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. A metade de 56 é 28. É isso? A metade de 10 é 5. E vou repetir o 45 aqui em cima. Pra não ter que estar multiplicando, tá? Pra ganhar tempo. 28 não dá pra dividir por 5. Então eu vou repetir ele. Só que 45 dá pra dividir por 5. Que vai dar quanto? 9. E agora finaliza. 9 vezes 8 vai dar 72. Vai 7. 9 vezes 2 dá 18. 18 com 7 vai dar 25. 252 calorias. Certo? 9 vezes 2 vai dar 72. Vai 7. 9 vezes 2 dá 18. 18 com 7 dá 25. Vai dar 252 calorias. Certo? Ah, professor. Mas ficou muito complicado assim. O que eu faço? Você multiplica os dois e depois divide por 10. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Eu posso fazer isso aqui, ó. 56 vezes 45. 30 vai 3. 25, 28. 6 vezes 4 vai dar 24. Vai 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Então aqui vai ficar 0. 12 vai 1 aqui. Vai dar 5. E aqui vai dar o próprio 2 dividido por 10. Eu vou cortar o 0 aqui. E vai sobrar exatamente. 10 e 52. Gostou? Deixa o like aí, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Se você não for inscrito, se inscreva para estar recebendo notificações de novos vídeos para o ETE aí que será lançado no canal. Tá bom? Vamos lá para o próximo vídeo. Aqui é o seguinte, ó. A gasolina subiu. O novo reajuste, a gasolina aumentou de 2,40 para 2,70. O aumento percentual foi de quanto? Ele tem que saber qual foi o aumento que teve aí, tá? De porcentagem. Então ele quer saber aqui, ó. O aumento de porcentagem. Então vamos lá. Presta bem atenção aqui. Se o preço antigo era 2,40, o preço antigo era esse. E esse valor, ele equivale ao total. E o total eu sei que é quantos porcento? 100%. Isso é lógico. Não é isso? Quanto foi que ele aumentou daqui para cá? Ele aumentou 30 centavos. Então ele aumentou 0,30. Não é isso? Pronto. Ele vai ser igual a quanto? Então esse aumento aqui, ele quer saber quanto foi esse aumento aqui. Essa diferença aqui, ó. Sempre que eu não consigo isso, ele faz a diferença. Pronto. Aí você vai fazer. Questão de porcentagem, não precisa fazer aquela regrinha não. Vai direto, ó. Esse vezes esse, esse vezes esse. Então vai ficar 2,40x. E 30 vezes 100. Lembrando que você tem dois zeros aqui. É como eu estou assinando duas casas, ó. Uma, duas. É como se tivesse o 30. Certo? Pronto. Agora eu vou fazer com. x é igual a 30 dividido por 2,40. E agora, professor, como é que eu vou dividir o número por vírgula? Eu não sei. Sabe? Ó. Depois da vírgula aqui tem quantas casas? São duas? Então você faz assim. Você coloca uma vírgula e coloca duas casas. É a mesma coisa. Agora eu tiro a vírgula. Tiro a vírgula e fica como? 3.000 dividido por 240. Agora ficou fácil, não foi? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar zero aqui com esse zero. Vai vir pra cá. Vai ficar 300 dividido por 24. Certo? Em 30, de quantas vezes 24? Tem uma vez só. Uma vez 24, 24. Para chegar em 30, sobram 6. Desce o zero. 60 de quantas vezes 24? Só tem duas. 2 vezes 24 vai dar 48. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 12. Não é isso? Tem mais alguém pra descer? Não. Coloca um zero e coloca uma vírgula. 120 dividido por 24 vai dar 5. 5 vezes 24, 120. Para 120 vai ser igual a quanto? Zero. Então, eu posso dizer que o aumento foi de 12,5%. Certo? Eu não tenho o que fazer. Pega 2,40 que é igual a 100%. Qual é a diferença daqui pra cá? A diferença é 30 centavos. Então, trabalha. Depois, eu distribuo esse por esse, esse por esse. Multipliquei e tá aqui. Quando eu peguei esse 0,30 multiplicado por 100, grave sempre isso, tá? Você vai dar duas casas. São dois zeros, ó. Um, dois. Certo? Tá multiplicando. Você tá dando um, dois. Então, ficou exatamente quanto? 30. Certo? Foi exatamente isso que eu fiz. Aquela parte de cima ali pra você entender. Quando eu fiz isso, eu dividi o 30 por 2,40. Como aqui tem duas casas depois da vírgula, você também coloca do lado de cá também. Certo? Então, ficou 30,00 e 2,00. Como tá igual agora, tira a vírgula, ficou 3.240. Corta o último zero com o último zero. 300 dividido por 24. Vai dar exatamente 12,5, tá? Como tá aqui na situação. Então, a resposta aqui, ó. A porcentagem é 12,5% de aumento. Beleza? Se você gostou, deixa o like. Aproveita agora aí. Deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal também. Beleza? Que no próximo vídeo, eu vou estar fazendo mais questões pra vocês aí também. Referente ao ETE. E de bônus aí, tá? Se você tiver bastante like aí nesse vídeo aí. Se esse vídeo chegar a atingir aí 50 likes nesse vídeo aí, tá? Eu vou estar postando questões de português também. Mesmo que eu não vou resolver. Eu vou estar colocando questões de português também pra vocês. Tá? Então, se tiver 50 likes aí. Compartilha com o pessoal aí o máximo possível. Se tiver 50 likes. Significa dizer pra vocês que eu vou estar postando questões de português. Combinado? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.